YouTube recompensa, se você chegou nesse vídeo é que você tá buscando mais informações sobre esse aplicativo aí, pra saber se ele paga mesmo, essa é mais uma enganação na internet, né, esse negócio, gente. Hoje eu vim contar aqui minha experiência utilizando esse aplicativo durante um mês, tá? Eu vou explicar tudo aqui pra vocês que vocês precisam saber, né, como utilizar esse aplicativo, em respeito de valores, fica aqui comigo até o final, que eu vou explicar pra vocês, tá? E antes que eu esqueça, eu vou deixar pra vocês aqui um alerta importante. Eu ouvi muitos relatos de pessoas falando que comprou o aplicativo, que não recebeu acesso. Muita gente vem com má intenção, né, vendo que esse aplicativo tá fazendo muito efeito, e o que que acontece? Essas pessoas estão falsificando o site oficial. Então, pra ajudar vocês aqui, eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui, que eu consegui receber, né, o valor que eu fiz dentro do aplicativo, tá? Então, o site vai estar fixado aqui no primeiro comentário, beleza? E, pessoal, o YouTube recompensa fazer um aplicativo aí de renda extra, aonde qualquer pessoa consegue utilizar ele, tem nenhum celular e 15, 20 minutos do seu dia, tá? O que que você vai fazer lá dentro? Você vai estar dando a sua opinião pra algumas empresas. Tem muitas empresas que precisam ter um feedback, né, sobre como tá sendo andamento, e empresas, gente, que vocês conhecem diariamente, tá? Inicialmente vai ter lá marcando pra você colocar os seus gostos, então as empresas, elas vão ser direcionadas de acordo com o que você utiliza, tá? Então você vai dar a sua opinião pra poder melhorar a empresa. As empresas, basicamente, elas pagam, né, YouTube recompensas, para poder repassar um valor pra quem quer fazer um extra aí no mês, né, pra comprar um lanche no final do mês, uma pizza, enfim, sair com os amigos e tal. Então, basicamente, é pra isso que funciona o YouTube recompensas. Você vai dar a sua opinião aí pras empresas, certo? Então, em questão de valores, gente, eu testei durante um mês, né, como eu falei pra vocês no início do vídeo, e eu consegui fazer em torno de mil, cento e pouco, mil e cento e cinco uns quebrados, mais ou menos, tá? E o que que acontece? O valor vai variar da sua disponibilidade, tá? Mas, em média, as pessoas conseguem fazer de 700 até 1.300 reais, mais ou menos. Então, foi o valor que eu consegui fazer, né, durante um mês, testando ele, com pouco tempo do meu dia. E o melhor de tudo, gente, que o YouTube recompensas, ele funciona tanto pra iOS e quanto pra Android, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que é sobre, em questão do saque. Gente, é muito bom, porque tem alguns aplicativos, né, de renda extra que você precisa sacar, demora pra sacar aí três dias úteis e tal. Ou o YouTube recompensas, não. Você consegue sacar aí no mesmo dia que você fez o valor, tá? Você saca via Pix, é rápido, você coloca seus dados lá, cai rapidinho, em torno de 30 minutos, né, que o Pix é rápido. Praticamente, gostei muito de utilizar ele. Dentre os aplicativos de rendência que eu testei, o YouTube recompensas foi o que mais me pagou, né? E ele é muito prático, gente, foi um dos melhores, assim. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Igual eu falei pra vocês, vou deixar o site fixado aqui no primeiro comentário, tá? O site que eu adquiri, né, o YouTube recompensas e eu consegui sacar, beleza? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.